Música Condição Estrada A dificulta o movimento de população e reposto administrativo Soibada. Durante Tinambara, quando a população e reposto administrativo Soibada enfrenta o problema de infraestrutura que dificulta o movimento da comunidade, que é o produto do mercado no estudante, que é a escola. Quando a comunidade e reposto referem o governo que resolve o problema e que é o tempo que facilita a população e o movimento, também que é o tempo que é a condição de estrada grave. Além do problema de estrada, a comunidade e reposto administrativo Soibada enfrenta o problema de falta de estrada. A estrada é em direção de cedil e estou em Manatuto, estou em Tarbora e estou em Katakdia. Mas se a tarefa é o Soibada, infelizmente, a estrada não é. Não é condição, mas depende do clima. Para o clima é claro, o tempo é claro. O time é claro, o tempo é claro, a comunidade de Cérdia vai fazer movimentação. A comunidade de Cérdia vai fazer uma carga de fila de Lima, e ao mesmo tempo, os estudantes vão sair de postos sobre a carga da escola de capital. O tempo é claro e o tempo é claro, quando elesjam em Katakdia, também suportam isso. Mas infelizmente, quando o tempo é, quando é tempo para o Tabumbara, a estrada não é bem, a companhia pode me conseguir cair, mas cuidado se dá o coto, também é parte de direção subida da minha estrada, condicionalmente, baseado no clima. A gente não tem a cobertura subida, a estrada lá de um dia, mas a estrada continua, o pacote, se retirar mais, agora é a informação, é claro. A gente não tem a parte competente de obras públicas, a situação, a gente tem a dificuldade, a gente tem a dificuldade, a gente tem a fazer o movimento, a sensação subida e a circulação do povo, a gente tem a manter tudo, a gente tem a manter. Posto Administrativo Soibada Irasuco Lima, aldeia Sanulo, o total população, a mutu cri, um toloresin, felicitas borges, Agostinho da Costa, Jemen.